Mãe, tu és a conselheira dos meus passos A mais digna mulher dos meus abraços A dona do mais puro beijo meu Mãe, tu és o meu prazer Na vida ou morte Pois me ensinasse a ter um braço forte E a construir a imagem do meu eu Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude Pois entregaste a tua juventude Pelo prazer de ter nome de mãe E eu usei todas as palavras que disponho Mas na maior frase que te componho Existe algo ainda por dizer Mãe, tu és para a poesia uma meta A musa inspiradora de um poeta Que descobriu a fonte do amor Mãe, em ti eu vejo tudo o que há em mim Por isso eu te digo que és enfim A imagem mais perfeita do que sou